Bom dia, apenas não sei, agora são duas e trinta e duas da manhã e eu vou gravar um vídeo me maquiando porque eu tenho que postar dois vídeos hoje, e aí, enfim, já aviso que esse vídeo eu tô falando embaixo porque é duas e trinta e duas da manhã e ignorei minha franja, tá, porque agora eu tenho franja e tá bagunçada e enfim, vou fazer uma maquiagem de Halloween. Porque sim, foi a única coisa que eu pensei e isso daqui é o negócio pra gente colocar aqui, sabe, as faixinhas que você coloca, assim, então, aí você faz maquiagem, enfim, tô com tudo aqui e eu não vou passar nada pra, tipo, ah, hidratar o rosto porque eu vou fazer isso, depois eu vou, exatamente depois que eu terminar esse vídeo eu vou tirar essa maquiagem, só tô gravando pra não ficar esse vídeo pra vocês, enfim, tô usando espelho aqui, então eu vou maquiar usando espelho, então provavelmente eu não vou estalhando pra cá, vou estalhando pra cá, mas acho que dá pra entender, beleza, enfim, é isso, peguei aqui algumas maquiagens pra mim inspirar, então eu já sei como que eu vou fazer isso, espero que fique bom, e provavelmente não vai ficar bom, mas eu espero que fique, e Roblox ainda não voltou, Roblox, pelo amor de Deus, volta hoje, porque hoje eu quero gravar Roblox. Enfim, é isso, e bora lá pra maquiagem, oi, voltei, coloquei a faixinha aqui, meu Deus, sou muito gata, tá, beleza, por onde que eu começo? Eu vou tentar fazer uma maquiagem, tipo, sei lá, alguma coisa mais esquelet, meu Deus, eu vou tentar, tipo, fazer um delineado aqui com uns T, sei lá, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, então, com o que que eu começo? Vou começar com uma base, vou usar essa base aqui, tá, lembrando, não tem maquiagem profissional se eu tô usando, tá, meu Deus, tá, senhor, vou passar a base aqui, porque eu acho que fica legal, passar as, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo? Meu rosto já estava tão perfeito, eu já tinha passado, eu já tinha lavado, feito o meu skincare hoje, e agora eu tenho, vou ter que fazer depois. Passei, eu vou passar assim, aí agora eu posso usar uma, vou usar uma esponja, meu Deus do céu, vou ter que tirar esse fone pra cá, porque não suja, porque ele é branco. Ah, tá, vou deixar assim, tá, senhor amado, o que que eu estou fazendo? Lembrando que ela está apagada, então, possivelmente, talvez a iluminação não esteja tão boa, mas, ninguém liga, senhor. Tá, meu Deus, o que eu estou fazendo, eu também não sei. Tá, não sei lá, gente, só veio a ideia aí na minha cabeça, lembrando que eu estou falando embaixo por conta do horário, esse vídeo para de gravar no meio do nada, eu vou ficar com muita raiva, tá, eu vou ficar com muita raiva, e vou voltar a gravar, tá, porque eu não vou desistir, esse vídeo vai ficar logo, com certeza, mas depois a gente dá um jeito. Lembrando que ele está ruim pra vocês, tá, meu Deus, o que eu estou fazendo? Tá, hum, não sei se está bom, mas também não está ruim, é porque a luz está apagada, então, só está com o LED do PC, o LED de cima e a iluminação do luminário aqui, então, pode ficar assim, eu não estou usando a esponja, tá, porque sim, meu Deus do céu, tá. Ah, vai, tá bom, poderia ter ficado pior, beleza, agora o que a gente vai fazer, eu vou usar uma, um corretivo, não precisa, não, não precisa, mas eu vou usar porque eu quero, esse corretivo aqui, tá, meu Deus, é, não é assim mesmo, Tô nem aí, agora, eu tenho certeza que eu vou terminar essa aqui, tipo, umas três da manhã, e depois, minha mãe provavelmente vai entrar aqui no quarto e falar, o que você está fazendo? Porque eu não falei pra ela que eu ia gravar isso, porque ela está dormindo, minha família está dormindo, então, meu Deus, tá, olha aí, ficou meio marcado, mas, tá bom, e hoje eu vou ensinar meu delineado, porque vocês pedem muito, tá, Enfim, talvez, eu leve desfocado no meio do vídeo, mas, tá tudo certo, passei, ah, vai, tá bonitinho, mas não ia ter mais coisa pra passar, agora eu vou passar isso aqui, que é um pouco compacto, A boca rosa, porque sim, meu Deus, pera, eu vou ter que pôr isso aqui pra cá, porque, tô com muito medo de sujar isso aqui, mano, tô com, tipo, muito medo, mesmo, beleza, vai, vou deixar aqui, Depois, o mouse pra gente dar um jeito, agora, se eu sujar o teclado, é mais difícil de limpar, beleza, vamos lá, senhor, calma, o que eu estou fazendo da minha vida? Imagina o vídeo que tivesse, eu pensei por um momento que o vídeo tivesse parado de gravar, ok, a gente passa assim, ó, pra ficar mais, vegano, Tá, vamos lá, e deixem nos comentários o que vocês acharam da maquiagem quando eu terminar, tenho certeza que não vai ficar bom, mas a gente tenta, E eu não acredito que eu estou fazendo isso com um fone branco, mas tá tudo bem, é sobre isso, e não, tá tudo bem, tá, vamos lá, Tentar deixar branco, o rosto branco, pra fazer o que eu quero, mano, se eu borrar o delineador, eu vou ficar com muita raiva, então, torçam pra que isso não aconteça, tá bom, Poderia ter ficado pior, tá, vai, ah, eu gostei, tipo, não ficou bom, mas não ficou ruim, calma, agora a gente tem que se inspirar, calma, deixa eu fechar isso aqui, antes que suje tudo aqui, Meu Deus, ok, mano, agora eu vou ver alguma foto aqui, só pra mim, pra me inspirar, essa aqui, essa aqui ficou legal, não, pera, tá muito cheio, ó, Esse aqui ficou bom, vai, tá bom, rosto feito, agora o que a gente vai fazer? Também, não sei, não, agora é a hora do blush, né, pra dar uma cara mais viva, Porque eu tô com uma cara de morta, então, vamos, apesar que esse é o sentido, né, esse é o que eu queria fazer, mas tá tudo bem, Então, vamos lá, só pra dar uma carinha mais viva, não ficar com uma cara de morta, vou passar um blush, Não é que a gente pode gravar no meio do nada, fiquei com muita raiva, mas tá tudo bem, ok, vou usar, então, um blush agora, Mano, porque eu sei que vai ficar, tipo, muito rosa, vai ficar muito rosa, vai ficar com muita raiva, mas tá tudo bem, Ah, vai, pensei que iria ficar mais rosa, não tô tão rosa assim, vai Poderia ter ficado mais rosa, calma Vai, vamos maquiar, quem não sabe se maquiar tá ótimo, agora eu vou passar um, como é que não é isso? O iluminador Cara, o problema é que agora não tem nem como eu voltar atrás, né, tipo, falar, não, gravar esse vídeo não, É muito trabalho, é tipo, três da manhã, mas agora eu já comecei, então vou terminar Ó, tá bom, primeiro, acho que eu gravo, né, arrume-se, é uma maquiagem de três da manhã que eu vou tirar depois Tá, acho que... Poderia ter ficado pior Eu nessa, né, poderia ter ficado pior Ok, o que eu passo agora? Também não sei Gente, eu não sei se passa a sombra antes do delineador Então, vou passar o delineador antes, porque o delineador vocês me pedem muito Principalmente a galera do Instagram e a Alice Então, Alice, se você estiver vendo esse vídeo, eu vou te ensinar a fazer um delineado, tá? Se eu borra, é culpa sua, Alice Senhor Tá, calma, o que que eu faço? Eu não sei fazer delineado direito Talvez, acho que eu vou... Deixa eu só fechar isso aqui primeiro Aqui Ah, e eu quero falar um acontecimento, porque pra quem não sabe, eu moro em Curitiba E abri o Starbucks aqui e eu fui no Starbucks hoje e comprei um copo muito bonito Foi 15 reais, mas acho que valeu a pena É bonito, eu achei bonito Tá, vamos lá Pego o delineador Meu delineador, esse aqui é o alçado de caneta Caneta? Isso aqui? É caneta A gata que não sabe nem tipo de delineador, né? Ah, vai, a pele ficou boa, tipo Pelo menos olhando assim, escuro, né? Porque tá... Meu Deus, esqueci de passar o negócio Então agora eu vou passar Senhor, passar o delineado, tá? Ó Vou abrir aqui e a ponta dele é bem fininha Nossa, tá me achando muito blogueira Tá, então vamos lá Primeiro tu vai fazer um risquinho Gente, eu não vou conseguir olhar pra câmera, tá? Então, vou fazer... Senhor, pera Vou fazer primeiro desse lado Primeiro tu faz um risquinho aqui, ó Calma Puxa, tá vendo? Se você quiser fazer maior, faz Aí eu gosto de pegar essa partzinha aqui do olho, olha Eu não tenho nenhum negócio aqui Aí você pega essa parte e puxa Tipo isso Tá ruim? Tá, mas vai ficar melhor, eu juro Aí Você pega e faz assim, ó Você vai puxando Assim, tá vendo? Faz um risco pra cá Acho que deu pra entender E daí depois você só Pinta Prato por dentro Preto Aí, tá vendo que ele tá ruim? Então Aí eu gosto de geralmente fazer assim Pegar essa parte E puxar Assim Ó Ficou bonito Achei que iria ficar pior Aí você só repete a mesma coisa do outro lado Espero que eu não morre Hum Ó Esse lado eu vou tentar fazer Mais virado Hum Olha É questão mais de De prática, tá? É É meio difícil fazer de primeira Eu não sou Expert Mas enfim Esse lado ficou maior que esse Mas ninguém liga Então eu vou deixar assim mesmo Porque se eu tentar arrumar Vai dar errado Tá me dando agonia? Tá Mas agora Já é 2h45 Dá tempo não Beleza Ficou assim Aí depois você só vai arrumando Se ela passa um cotonete Que é isso que eu sempre faço Tentar fazer tipo O que eu estou fazendo Também não sei Eu vou postar esse vídeo E sair correndo Sim A franja está Desarrumada Porque eu não fiz chapinha ali Ficou assim Eu não vou falar nada Sobre, tá? Tipo assim Tinha tudo pra dar certo Mas não tudo errado E ficou assim E conforme eu fui tentando arrumar Só piorou Está tudo certo, né? Acontece Sou profissional Então vai ficar assim mesmo É isso Espero que tenham gostado 2h57 Tchau Vou tirar isso da minha cara Antes que a minha mãe acorde Falar que merda é essa Falar que merda é essa